Se a irmã não chorar, pode chorar, pode chorar, pode chorar, pode chorar, pode chorar, o grande não chorar, então, ele levanta as suas mãos, meu irmão pode chorar. Ei, meus maridos, cadê o povo de Deus? Cadê aqueles que choram nos pés do céu? Levante sua mão! Não, 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 não. A chave da chão como fazes na presença do Senhor, tem muito valor. Deus, ele sabe o que cada uma delas quer dizer, eu vim para você.